As fotos do ecólogo João Vasconcelos Sobrinho, um dos fundadores do zoológico do Parque de Dois Irmãos, mostra a dificuldade e o esforço para se construir um espaço que hoje ocupa 14 hectares em área nobre do Recife. Assim nascia o conhecido Parque de Dois Irmãos, a data 1939. E para comemorar 74 anos de existência, o zoológico recebeu um público que adora algazarra. E olha que as crianças se esbaldaram com uma corrida de jabutis. Tomaram banho refrescante. Viram um casal de ursos receber como presente gelo com maçã e peixe. E como gostaram. Que hoje conta com 690 animais. E para finalizar, nada melhor do que se lambuzar com um bolo de 70 quilos. Mas o principal da festa é a certeza que essa nova geração aprendeu que é necessário cuidar do meio ambiente e dos animais. Que a gente não pode jogar alimentos de biscoitos e coisas assim, senão eles podem morrer e dar alguma doença neles. Preservar o meio ambiente, não jogar lixo nos mares, não dar comida aos animais a não ser os tratadores. Tudo isso que a gente aprende. Muito interessante, a gente aprende sobre a flora e a flora, preservar o meio ambiente e tudo mais. Uma das novidades anunciadas pelo secretário de meio ambiente e sustentabilidade, Sérgio Xavier, nesse aniversário de 74 anos do zoológico, é a reforma e ampliação do parque de dois irmãos. O que não acontece há mais de 30 anos. Segundo o secretário, aqui haverá animais de grande porte. E o governo pretende gastar cerca de 8 milhões de reais nessa obra. Nós estamos triplicando a área verde do parque de dois irmãos, vamos ter mais de 1.100 hectares aqui. O governo Eduardo Campos já definiu os recursos, inclusive, para essa ampliação do zoológico, para a modernização e também para a triplicação da área verde do parque. Portanto, os 75 anos, com certeza no ano que vem, vão ser comemorados com muitos resultados e com mais alegria. Felicidades, todos os anos de vida, parabéns para você. Felicidades, todos os anos, com certeza no ano que vem, vão ser comemorados com muitos resultados e com mais alegria.